Indemizou-se, zizizatura, goie, sarunga-me Indemizou-se, zizizatura, goie, sarunga-me Nunga-me, ununga-me Yara-zutse, muapuye, nunga-me Indemizou-se, zizizatura, goie, sarunga-me Nabaritwe ke nga-me Nabaritwe ke jesu Ahukizina yawe Banta Tchau, tchau. 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 O que é isso? mas isso não vai ser um homem, para quem fazobas dançaria no nosso país, mas não assim, como se tornou, o aplicativo e ser uma forma comopesa, porque a gente começou a me ajudar, e a gente não é tudo o que estamos fazendo aqui, porque a gente não sabe, estamos fazendo aqui a forma de atrizar o povo mesmo, e a gente se abriu a fazer aqui e o povo, A gente já fez um projeto comigo para o nome dele, e ele entrou com a sua origem a vida. A gente já fez um bom trabalho sem ar. A gente já fez um espaço en comprimento de um prédio. Ele conseguiu a socialidade e depois do nosso trabalho. Mas as coisas do mundo com o quão vocêvereiro imprimo. A gente quer que os outros e nos sentem a programar o que eles não conseguem. A gente já fez um trabalho para o que comérir homenagem. Não sei... Como você moriu? Em seguida, né? Eu não fiz isso aí. Eu não fiz isso aí. Eu fiz tudo isso aí. Eu fiz isso aí em 2002 ou 2013. 2003, é... Eu fiz isso aí e fiz isso aqui. Eu não fiz isso aí. Eu fiz experiência. Eu fiz experiência. O que? A gente tem uma experiência com uma vida conversa há sorte de탑. A gente não tem como se sabe. Porque vamos. Vamos empolver a descanse. Não entendi a ideia que não é tão修icuracional mas realmente é uma coisa que você não vai aprender. Diz você nesse tempo no Brasil. Para você que não seja um outro lugar, se você não estiver, se ele não receber de um João Jalitonho, se você não tiver de um tempo, se ver você não pôlhe o nosso tempo. Se você não tiver um tempo, não tiver de um tempo. Não, não havia de ir ir ao mesmo tempo aí. O que foi que não estava tocando? Quando os seus ricos vão ter os seus corpos... Neste caso... Quando quando os seus filhos estão vivendo uma época... Quando quando desceram os ricos... Quem conhece o meu avô... Olha aí... Você conhece a sua vida? Você conhece a sua vida. Você conhece a sua vida ou mais com a sua vida... Você conhece a sua vida... Você conhece a sua vida... Você conhece a sua vida... Indemizou-se Ziz exatura Koye Saruma Indemizou-se Ziz exatura Koye Saruma Ami Nungami Uwa Nungami Yara Zutemua Fue Nungami Indemizou-se Ziz exatura Koye Saruma Nungami Koye 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 Nungami Koye 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 Nungami Nungami Koye 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 Mas é como o que você encontra, é uma pessoa com uma casa. Então, é assim que poderia por que você entenda. Agora, você está ali com umaIA. Enquanto, você não sabe que você pudesse, se informar, é assim que você encontra. Então, quando você não quer dizer isso, você conseguiu fazer isso. Mas você não faz isso aqui? Você põe com essa coisa. Bem, você não pode falar assim, eu não consigo falar. Eu não posso falar assim, você consegue falar assim. Eu queria que os pessoas gostassem de aprender. Mas quando eu liso, eu voava para falar. Eu resolvi fazer isso mesmo. Vocês ficaram mostrando a atenção, eles ficam com todos os outros, Sim, você é assim e não é muito forte, mas não é muito rápido. Eu não consigo mais falar com o risco da vida. Eu tive um risco de sear e depois disse que as mãos, as mãos se dizem né. Vá, ele fala pra com o risco e damos e dizemos. Não se você gostou de falar, porque é bom, sabe? Eu já a expectativa que o Brasil estava aqui. Eu já estava dizendo que ele não tinha uma espécie de risco. É a gente, meus amigos. Eu já estava dizendo que estava sempre aqui. Meu Deus, que eu sou abençoe a 70 anos. Estão fazendo o período jovem que ele estava fazendo aqui. É um contrário mais a colocado um pouco comum. Eles estão se tornando lá. Os vôso a perguntar às páginas que ele não sentia a pão. Eu já tinha que ir. Só são lusos e estavam faltando poder. Os motivos não vão encontrar sua espéda. Deve se conhecer a pôr de uma pôr de uma pôr de uma pôr de uma pôr. A lua a virga do que te arei? Ah, galera. Que elas não tenham? Ninguém vai. Porque elas têm um convertido em baca. E agora a gente vai ver se eu funcionar, eles pensam que são rápidos, porque efetivamente não têm um nascimento. A gente vai ver se você trabalha nas mães de Hostias, que sonidos, o que é que a gente já tem. você manda me assidei e eu não me mostro eu não sou mas eu não vou ser eu não vou ser como se preparar e eu aprendi vocêirde com que você era o que você faz é isso não se lembrou Sim. Sim. A gente não sabe se perguntar não. Sim. Sim. A gente não sabe se perguntar não. Isso que você fala não. Você cima de uma imagem estava bom. A gente sabe se perguntar? A gente sabe se perguntar. Eu sou um santo da manhã na sério. A gente não sabe o corpo do que na época, mas a gente não sabe o que viu a manhã. O nosso filho da paz, ele não sabe o que viu. Onde está o pastor? Ele não sabe que é a cidade, mas a gente não sabe o que você pode. Seu pai da manhã na pedaço, a pessoa, se a gente não ama, mas sempre que a pessoa se a gente. Vamos ao passo a passo. Por isso eu não quero ver, enquanto isso quer ver. A música... Beleza... O que foi? Estou conhecendo o canal, como o gostei da emotionalização do mundo internacional? Ok. Quando eu ia dizer com o meu pai, o meu pai eu disse que ele era uma américa que vivia de Travis Green. Eu também disse que ele era um pai. E você era outro pai? Eu também. Nesse mundo, ela era uma mulher. Não era? Não era mais nenhuma. Dê-lhe a tua palavra Melhor que a tua palavra Olha tudo pelo meus Você sabe o que é a tua casa Você sabe o que é a sua tradeira Tudo bem Você sabe como se tornou o homem Você sabe que nem os homens Você sabe como se tornou a sua tradeira Mas você sabe que não a sua mãe Tu não sabe se tornou a sua casa Agora como a sua mãe Eu vou te pedir pra dizer tudo, pra dizer que não, mais se eu não posso pedir para mim. Bem, eu vou dar pra dizer que não vou fazer nada. Me dá pra dizer que não é aquilo que eu não posso fazer com a coisa, que eles possam ver com a coisa. É essa coisa. Eu não posso dizer que não é isso, mas apenas uma coisa que eu não posso. O que você quer dizer alguma coisa? E o que você quer dizer? Você quer dizer alguma coisa? Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Amém. 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 A nossa vida é capaz de me dizer mais. Durante isso eu não venho fazer outra etapa, não posso falar. É bem fácil. Mas o tempo precisa dizer que alguém tem muita coisa. Então nossa mãe vai me dizer uma pessoa que não mora. Então agora, vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Não posso falar. Agora vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 . É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Quetu Talanta TV, Home of Talents.